É, o câmbio, o câmbio desligo. Câmbio desligo. Quem nunca brincou de walkie? Como é que é? Walkie talk, né? Walkie talk. Gente, pois é. Nós é a nossa época, né? De walkie talk. Bom, Nakagawa, foca, Elisa. IPCA 15. Ah, esse monte de sigla, né? Um monte de letrinha. O pessoal da Faria Lima gosta, né? Gosta de letra. E de número. E de falar meio difícil. Parece que assim, que é um dialeto próprio, né, Nakagawa? Um monte de termo em inglês, né, Elisa? É, ainda bem que o Nakagawa vem aqui traduzir pra gente. tudo isso. Joga beat tênis, mas também traduz. O IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação, mas que dobrou em maio, quando a gente compara com o mês passado. E o que aconteceu? Prévia da inflação aumentando? O que tá puxando isso? Combustíveis subiram e estão puxando a insulação. Ah, o preço do combustível. É, o preço do combustível. Especialmente a gasolina. E esse dado, Elisa, é muito importante de se observar, porque ele começa a mostrar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá aos números. A inflação prévia do mês de maio, ela, já explico por que ela é prévia, 0,44%, mas que dobrou na comparação com abril. E aí, um dado bem importante. Ele veio ligeiramente abaixo da expectativa dos economistas, 0,44% de aumento no mês. Em Porto Alegre, os preços subiram praticamente o dobro, subiram 0,86%, quase 1% de aumento na cidade de Porto Alegre. No Brasil todo, a gasolina subiu 1,90%, quase 2% de aumento na gasolina no Brasil. E em Porto Alegre, subiu quase 7% a gasolina no mês de maio, nesta prévia do mês de maio. Peraí, desculpa, Naka. Em maio, no meio da enchente, subiu o preço? Subiu o preço. Em Porto Alegre, 6,87%. 7%, praticamente. No Brasil, na média brasileira, 1,90%. Então, a gasolina subiu mais de 3 vezes mais o ritmo observado no restante do Brasil, lá em Porto Alegre, para os motoristas da grande Porto Alegre. Mas no meio de uma dor, desculpa, Naka. Como é que explica? Quem permite isso? Como é que é isso? É o barril? É o quê isso? Aí é a cabeça do empresário que, às vezes, tenta recompor margem, se aproveitar, em outras palavras. No meio da dor, de uma tragédia imensa, não é possível. Aí é a mesma lógica. A gente trabalha aqui na Avenida Paulista. Então, quando chove, se você sai na rua, os vendedores de guarda-chuva vão lá, vendem o guarda-chuva e botam o preço lá em cima, porque todo mundo quer. É basicamente a mesma coisa, infelizmente. Agora, se isso é ético ou correto, é uma outra discussão. O que o IBGE está mostrando aqui é que, de fato, a gasolina subiu mais. E o arroz, que foi um outro preço muito importante, olha só, ele caiu no mês de maio 1,25% no Brasil e em Porto Alegre caiu 1%. Agora, um dado importante, a pesquisa é feita do dia 15 até o dia 15, 15 de abril a 15 de maio. E quando as chuvas chegaram em Porto Alegre, 70% dos preços em Porto Alegre já tinham sido coletados. Então, este indicador pegou só um pouquinho, só 30% dele foi influenciado pelas cheias e, mesmo assim, a gasolina já subiu quase 7% para os porto-alegrenses. Bom, Naka, deixa eu ficar aqui com a minha ingênua, a minha ingenuidade no meu coração, achando que todas as pessoas vão pensar em quem está ali passando desespero.